Chega pra lá! Temos uma emergência aqui! É uma situação de emergência! Epa! Epa! Pega leve! Também não é uma emergência tão grande aqui! Direto! E um grudado! E... Que tal isto? Ô dona! O que que deu na senhora? Pega leve aí, madame! Gatinho malvado! Então você... Oi! Como vão? É, pois é, tá tudo tranquilo aqui. Só... Só um probleminha, bobagem! É uma questão interna! Coisa nossa! Inclusive meu amigo ficou um pouquinho maluco! Acontece com todo mundo, né? Vocês sabem como é a cidade grande! Ele pirou um pouquinho na batatinha! Não fala aí que eu pirei, não! É um cototiço! Tira ela! Tira ela daqui! Tira ela daqui! Dá pra dar um tempo! A gente vai levar o nosso amigo pra casa e... E esquecer isso tudo, tá? Ah, ninguém morreu, né? Não, 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 não! Espera! Tá tudo bem! Sou eu, Alex! O Leão do Zoo! Quem é que deu neles? Eu, hein? Ai! Gente, eu não tô no meu normal, não! Eu devo estar esquisito, né? Ah! Oi! Eu amo vocês! Eu amo tanto vocês! Ai! O ôterimus? Quero ver a noite na estação central... ...o exemplo que os protetores dos animais têm defendido há vários anos... ...que os animais não devem ser mantidos em cativeiro! Agora eles serão enviados por seu habitat natural... ...onde poderão viver a liberdade que tanto deseja! Ei, dá uma ajuda! Vai, então, boa coisa! Ai, caramba! Gente! Ai, não! Glória! Melman! Marty! 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 Alex! Marty! Não! Espera aí! Volta, Marty! Não vá! Não vá! Aixante! Ah! Ah chave! Morty! Melman! Glória! Morty! Melman! Glória! Morty! Melman! Glória! Ei! Tem alguém aí? Alá! Música 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 Música